Eu atendi ela, aqui. É Thalita? É, ela pisou aqui, além dele. Que legal, aí ó. Aí ó, a Thalita vai fazer reforma na sua casa, viu? Ela que vai fazer bagunça na sua casa. Olha só uma coisa que eu vi você falando aí, que eu achei que não tá certo. Ah, fala aí. Você disse fazer um portão até aqui. Uhum. Mas ali o portão já dá e sobra, não precisa fazer mais. Não dava, ó. O carro pra passar aqui, ó, a gente outro dia foi passar com o Taus aqui, o vidro tinha que fechar pra passar, não passava. Não, o vidro tinha que fechar. O vidro é um retrovisor. Retrovisor, retrovisor. Ela é rápida, ela é rápida, não é raciocínio? A bicha tem um raciocínio que, olha. O vidro tinha que fechar, então o vidro abre assim, com a janela. Não, tem que... Rápido, rápido. Tem que alongar um pouco aqui, tem que alongar, não tem jeito. O carro não pode... Vai ter que dar uma quebrinha. Não, meu tio falou que pra fazer isso é rapidinho, quebra e já alinha no mesmo tamanho. E isso vai, esse piso vai trocar. Isso vai. É, o piso vai ter que trocar, vai ter que pintar depois a casa, pintar de bonitinho. Ó, mas ó, vê se eu tô certa ou tô errada. Tá certa? Não, deixa eu te falar. É, como é que julga? Ele quer mexer lá no fundo, tem uma área lá feita, sabe, de qualquer jeito. Então ele quer fazer uma coisa mais bem feitinha, mais bonita e tal. Tudo bem. Agora, ele quer fazer aqui primeiro e depois fazer lá. Você não acha que ele devia fazer lá, depois que a avó aqui? A avó tem razão. Eu acho que não. Gente, a avó é uma mulher de pedreiro, 60 anos. A avó é pedreiro. Não, por quê? Ela foi. Por quê? Ela foi. Ele acaba aqui. Acaba aqui, faz piso, faz tudo, fica lindo. Aí depois começa a passar com carriola, com danifico, né? Não, é tudo, pai. Carriola, raciocínio. Não tá falando com uma pedreira, meu filho. Não, aqui ó, assim ó, aqui na área vai ficar um pouco mais pra frente, não vai ser agora. Primeiro a gente vai fazer o portão. Depois do portão, aí a gente vai pro fundo, entende? O piso da área vai demorar um pouco ainda. É que o cronograma da obra a senhora não tem o acesso ainda, né? Então a gente vai mandar o PDF pra senhora. É o que eu entendi, pai, que é primeiro o trono é um pouco mais de segurança. Não, não, não. Tem, não tem, não sei. Tem medo de insegurança aqui. Não tem, não tem graça. Todo mundo que vem aqui, a gente foi. Tem todo medo da senhora, né? Tem medo da senhora, né? É, porque você não sabe, eu sou a dona do pedaço. Até parece. É a dona do pedaço. Olha, Thalita conseguiu ler a mente dela. Era a dona, é verdade. Não adianta pôr alguém aqui diferente pra ajudar, que a dona do pedaço aparece e põe todo mundo pra correr. E no cronograma da obra, e a avó, ou o avó, aqui, o jeito que ele tá, ó. Tanto faz, tanto fez, ó. Tanto faz, tanto fez, ó. A Natália falou, avô, vai ter essas teias aqui, você gosta ou não? Ah, deixa o pai que faz o que ele quiser. Tá vendo? É assim, o Caio pode fazer o que ele quiser. Não é fazer o que quiser, é fazer o melhor pros avós, né? É porque ele confia, ele confia em você, né? Ele tá trazendo qualidade de vida. Confiança. Aê, só tá me confiando. Tem que confiar, né? Responsa, né? Vou ter que dar um jeito. E, ó, ela tá cuidando do meu apartamento também. Ah, é? Lá no meu... Lá no meu apartamento, eu já ganhei paisagismo, já. E aí, eu tenho mais uma novidade. Vocês também já ganharam paisagismo aqui. Entendeu? Paisagismo na caça-avô. O pessoal do paisagismo, tão doidinho pra conhecer a senhora. Não é nem o vovô, é a senhora. Aê, ó, vota famosa. Artista, Ana Maria. A dona do pedaço. Cuidado, dona, ela tá chegando. Ai, meu Deus. A pessoa tem que levar a vó na Globo, assim, andar naqueles carrinhos, não vai imaginar eu. Aí a Natália andando nos carrinhos. Jogar golf, né? 600 e mais. Chegando lá pra visitar a vó, naqueles carrinhos, tinha um. 600 e mais. Não pode, a gente tem que ficar com o pé no chão. Bom, mas tem um pessoal lá, Ana, que fala que tá doidinho pra apresentar as flores deles pra senhora. Ai, sua senhora. Não tem nem lugar aqui pra fazer um jardimzinho. Ai, já fala que a dona Thalita tá aqui pra fazer um jardim no teu muro aqui. Vamos fazer uma jardineira. Vamos fazer uma jardineira, Ana? É, agora que vai mudar aqui o portão, a gente faz uma jardineira. Olha lá. Vai ficar lindo. Oi, oi. Oi. Vai ficar lindo. Oi. Você cuida lá, tá vendo? Já começou a fazer amizade, já começou a colocar coisa na obra, Ana. Depois o carquiteto encarece a obra, viu, amor? Mas essa jardinheira vai fazer diferença. Vai fazer diferença, né? Vai ter as folhas da vó, né? Que bonitinhas, né? Coloridinhas. Lindo. Ah, que lindo. Vai ficar lindo assim. Vamos começar pela jardineira, então. Isso, isso. Vou fazer uma jardineira. Eu vejo que eu tô jardineira porque tá tão triste. E aí, vamos conhecer essa casa? Quero entender o que que quer dizer, gente. Quero entender. Fecha os olhos porque é casa de pobre. Ah, então vamos pra casa também. Agora a cachorra lá também tá tudo certo. Isso é casa de pobre, não é casa de gente rica, não. Ah, é assim que eu gosto. Mas é casa de bobozinha e de bobozinha. Casa de vó e de vó. Não tem coisa melhor. Não. Eu acho que... Vô. Eu acho que assim... A gente pode ter... Dia 17 da manhã, pessoal, né? Qual que foi? Qual que foi? Da manhã. Da manhã. É, a tarde... A partir das duas ou três da tarde, o pessoal de Bauru vai vir montar o cenário. Então, a partir das 17 da manhã, tá tranquilo. Não acredita que tá recebendo tudo isso, né? Não acredita. A gente nem não dá pra acreditar. Pode adiantar. Vem. Vou entrar. A avó já tá a melhor amiga da Thalita, já. Gente, eu vou levar ela pra Aracá. Aqui em casa, a Thalita, o sofá, tá tudo lado, ó. É sofá que eu tava mais. Significa que tem gente sentando um monte nesse sofá, né? Tá, põe dois deitados aí, já. É. É um anjo e outro meio. Você... Ó, ela já tá levando a Thalita pro quarto dela. Você já tá vendo o projeto, passou o quarto, né? Vem a casa... É. E vem, né? Sim, ó. Tá certo. Obrigada. O meu quarto é uma bagunceira, porque... Eu... Eu joguei minha blusa ali, tirei minha blusa. Ô, Val, vem cá. Mas olha aqui. Thalita, é que ela falou que tava com um pouco de... Tem uma reunião daqui a pouco, em Araraquara. A Thalita. Eu ia falar pra ela, pra gente já ir mostrar pra ela o fundo mesmo, onde que é a hora que vai ter uma reforma maior. Depois, a parte da casa em si, Thalita, é um quarto aqui, uma sala aqui. Aqui tem mais um quarto. Abre a porta aí, vó. Que dá pra fazer integração com o corredor. É, nem precisa ser, mas dá pra fazer uma integração com o corredor que tem lá no fundo. Era um quarto do meu tio, aí ele deu uma desocupada, e aí a gente fazia uma integração dele com o corredor que tem lá no fundo. Sabe o que eu penso, Thalita, futuramente? É ampliar um pouco, às vezes, se for construir lá no fundo alguma coisa, os banheiros pra eles. Esses banheiros deles, a acessibilidade deles no banheiro é bem restrita. Eu percebo que minha avó e meu avô tem um banheirinho aí que dá até dó, sabe? Na hora que eu puder ajudar e reformar, fazer um banheiro à qualidade pra eles, eu vou fazer também. O terreno tinha? Não, eu sei. O meu banheiro, mal dá, ainda cai com aquele negócio lá, mal dá pra você se mexer. E, ó, Thalita, tem que trabalhar numa ideia também, que eu acho que é interessante. Se eles, se os dois começarem a dormir juntos, já libera um quarto pra refazer mais alguma coisa, né? Não, 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 isso não. Não, gente, não tem nada de trabalhar. É tudo bom assim. Senão fica um cômodo a mais aí, ó, ocupando spa. Queria carinho, queria carinho. Aí, um dia ele acabou que eu tava almoçando e cochilando. E aí, ó, você não dá de noite? Não, não sabia disso. É, não falou não. Achei que ela mal tinha expulsado ele. Eu só falei pra ele. Ele foi, agora quer voltar. Você não deixa ele. É, quem nunca? Chuta o balde e pega o balde. Eu não tenho nada, tô dormindo quieto. Você tá ficando louca. Fala dormindo. É isso, então. Aí, de noite, ele catou o travesseiro dele, a coxa dele. Você falou que, ah, que bom, agora eu vou dormir. Aí, ligar, se não ver, eu tô dormindo sempre aquilo no sossegado. Ô, Thalita, vem pra cá. Vem cá, vó, com ela aqui. Vamos cá, ó. Aí, aqui, Thalita, tem mais um banheiro. E um quarto do vô, que dá pra fazer a integração lá com o fundo. Aqui também, um quartinho pequeno aqui. Vem cá pra você ver aqui, ó. E aí, a gente já faz essa integração com esse fundo, ó. Tem de ir lá, sair aqui. Aqui do lado aqui, a gente vai ali agora pra você ver. Nossa, dá pra fazer um negócio bem legal aqui, Thalita. Aqui é uma coisa especial, porque não dá pra ouvir. Muito bom. Por isso que eu falo, se a vó e o vô vêm dormir pra cá, lá libera pra gente integrar com a área, fazer um espaço maior. Não, eu tô bem lá. Ah, eu tô bem lá. Eu acho que vocês vão acabar vindo voltando, sim, viu? E o outro quarto? O outro? O quarto, ele que é o da bagunça, né? Ele virou as camas. É, não tem nada ainda. Porque, de repente, pode passar pra lá. Isso. E tem a bagunceira que vem chegando, que vem chegando, mas a gente vai enfiando lá. Ó. Tem que ter um quarto pra enfiar a bagunça. A banheira aqui também é super pequena. Aqui, Tali, que tem uma ideia bem legal de aproximar essa área daqui pra lá, ó. Daqui pra lá, sabe? Daqui pra lá. E daqui pra cá já começa um novo projeto, sabe? Daqui pra cá, tudo fazendo em L aqui, ó. Aí faz tudo em L aqui, ó. Até lá. E aqui com essa uveira pra aproveitar ela, ó. Aí fazer a área de paisagismo aqui. Eu acho que aqui caberia, talvez, até uma piscina em algum lugar. Ou uma hidromassagem pros idosos. Uma coisa acessível. É que é um projeto meio cabuloso mesmo, viu, gente? Não é coisa pequena, não. Mas fica legal. Ô, Tali, vem cá pra você ver aqui. Aqui que é o quarto que eu falei. Que dá pra fazer também uma integração aqui, ó. Esse quarto aqui abrisse uma porta e criasse um ambiente aqui, ó. Porque aí toda essa porcariada vai ser jogada fora, vai sair tudo. E aí esse espaço também é um espaço que dá pra daqui sair já alguma coisa pra lá, né? É que é tanta ideia, né? É, então esse ranchão aqui do fundo, ele vai ter que ser derrubado mesmo, sabe? Ele vai sair fora. A fiação tá tudo errada. A estrutura tá tudo comprometida. Você tem que fazer uma areia de lazer aqui? Com churrasqueiro? Isso, é. Com os banheiros pra cá. Eu pensaria aqui até em dois andares, assim. Dois andares não, um andar. Embaixo e em cima. Eu pensaria um negócio bem grande pra aproveitar, assim, sabe? E que dê pra ter um banheiro aqui embaixo. Dois banheiros, às vezes até feminino e masculino. E em cima ter quartos. Fazer um negócio bem legal. Tchau, prima. Você me manda o link da reunião? Eu já mandei seu número pra... É as duas? É, às vezes eu consigo chegar a tempo. Beleza. Meu nome é o meu, mas já mandei sua número. Tá. Calma. Aqui dentro é um quartinho de bagunça, se você quiser dar uma olhadinha ali. É um quartinho bem... A ideia é ir embora, né? É. A ideia é ir embora. E aí se for fazer dois pavimentos, lá em cima seria o quê? Mais quartos, mais salas, né? Eu acho que isso, exatamente. Um quarto, às vezes até uma sala. Daria pra aproveitar, pra criar um ambiente diferente lá em cima. Não sei se os idosos conseguiriam subir, né? É. Entendeu? Não é acessível. Não é acessível, né? Começa a atrapalhar. Exatamente. Exatamente. Mas eu pensaria uma escada de alvenaria. Sabe daquelas que são longas, começam assim, vai subir bem tranquilinhas? Pensaria num negócio mais ou menos assim. E aqui, assim, aqui é uma coisa mais futura. Assim, não é pra já. Estão já porque tem que se preparar. Pra na hora que começar, os recursos mesmo, né? É. Não é a parte de recursos. Tem o tempo de obra. Tempo de obra, exatamente. Tempo de obra. Vai dar pra fazer uma piscina aqui? É, estamos pensando. Quem sabe? Uma de mil litros de plástico debaixo do pé de uva. Ou uma caixa d'água que nós temos aí. Essa uveira, ela é a relíquia. Daqui uns dias, minha filha, vai ter uva aqui. Dá com pau. Ah, é? Agora não sai a piscina? Dá duas vezes por ano. Ah, é? Dá, sim. Mas eles dão ali, elas, ó. Tá aqui, ó. Em cima desse aqui, ó. Os cachos, ó. Tá tudo lá do tempo. Ó, que gostei. Tá cheio, bem. É docinho? É. É, ó. É. Duro quando os passarinhos atacam. Ah. Aí eles estragam tudo. É, né? Ô, Thalia, vamos tomar um café lá. Vamos lá, vó. Nós separamos um café pra ela lá. Pra vocês não se importarem, eu... Não é? É? Tem que... É, ó. Tá bom, Thalia, fica pra uma próxima. Não. E quando ele fez, eu falei, né? Faz uma coisa caprichada, na jota. Não. Aqui é pra ficar à vontade. Pra ficar à vontade. Aquele tempo, os fumazinhos na neve dele. Reganto do guerreiro. Obrigado na boca. Não jogava, tu tava puxando, jogava assim, tu tá puxando. Rapaz do céu, era uma loucura. Se eu puser um piso aqui, tudo bem chique, aí cada coisinha que eu desumbar, precisa limpar. E ele queria um lugar pra ficar à vontade. Aula proibida pra dona Elza. Graças a Deus, né? Agora, eu durmo você tirar essa mesa daí, né? Tira, tira, viu? Tira, ela se mexe. Tira essa mesa? Pesado, mas sai tudo intacto. E ele fez pra ir, pensando nisso. Eu não sei, viu? Eu não sei. Eu não me lembrei de perto. Elas é, elas... Elas... Dá trabalho, claro. Ela é de lajota. É, de lajota. Dá trabalho, mas dá pra tirar. Mas eu acho que ninguém vai deixar ela aí. Porque... Nossa, essa mesa aí me ajuda tanto. A gente não... Não. Então, se for mexer nela, vó, vai mexer a posição. Por exemplo, ela fica... A gente começar em forma de L e ela ficar aqui, ó. Aí, é isso mesmo que eu já vi ela aqui. Porque aqui eu não ganhei tudo esse espaço aqui, ó. A área vai puxar pra cá. Isso, aí a gente vai começar pela arinha. Pra levar a arinha pra frente. Pra depois destruir tudo e fazer a ariona aqui. Meu Deus do céu. Então isso vai longe. Vai. É, por isso que é um pouquinho depois essa parte da reforma, né? Aí eu penso, Pudalita, depois da frente, a gente puxa a arinha pra lá, próximo, pra poder desocupar os produtos que ficam aqui também. Já começar a desocupar aqui e levar pra arinha da frente. E aí, nisso, depois, na hora que tiver liberado, já vem pra cá. Sabe? E além disso tudo, são dois idosos, tudo. Então tem que ter uma paciência, assim, da nossa parte. Da nossa parte pra não incomodar eles. Pra, assim, pensar em reforma de uma forma... Não foi estressante. Tão estressante. Uma reforma... É que a avó já, só de ela pensar o que tá acontecendo, já começou a dar errado. Ô, Thalita, ontem eu fui para Araraquara. Aí eu fui de manhã e voltei à tarde. Cheguei aqui desesperada, me xingando, que a gente não tem um pingo de responsabilidade. Abandonos idosos em casa. Abandonos, não dá uma notícia. Podia ficar o dia inteiro, tudo bem. Mas dá uma notícia. Liga, né? Agora, quando ele chega, passa aí na frente e vão embora, nem para, fala, ó, chegando... Não tem responsabilidade, né? Eu achei a mãe que eu falo isso. Não tem que ouvir isso. Não tem que ouvir isso. Então. Coitada. Olha lá. Fiquei tão brava com ele e depois fiquei com... Rependeu. É igual o vô. O vô fala que não quer, mas eu viro as costas, tá correndo. Vem cá, vem cá. Nossa, a mãe que ele tava doida, coitada. O dia inteiro eu ia andar com um lado, com um lado. Ansioso. Ansioso. Sem o Caio. Sem o Caio. Sem o Caio atrás dele, quer... Quer se filmar a dor aí. Acostuma, né? É, acostuma. A gente costuma estar sempre com o guarda-costas e atrás da gente, tipo, o celular ligado aí. Né, Caio? Ah, a gente vai tentando ajudar, né? Às vezes, tá, e tem coisa que não dá mesmo. Eu entendo, sabe? Eu super entendo. Então, eu já tentei colocar pessoas aqui pra ajudar pra limpar já. Faz cinco pessoas que passou aqui, nenhuma serviu. Então, eu desisti um pouco também, sabe? Eu acho que... Nenhuma serviu. Não, tem coisa, tadinha, que é o jeito dela, né? Não vai fazer, não. É o jeito dela. É, não, assim... É, eu tenho tentativa. É. É, eu tenho tentativa.